O santo mandou respeitar A força do precebo liberou O santo mandou respeitar A força do precebo liberou A força do precebo liberou Falei, você se embarcou Seu caminho agora tem que ser conhecido A comida que é de sabor É pra quem sabe preparar Sem saber mexer na coisa Meu dedo pra o chalá Meu tranco, meu branco No peixe de pera-mar O santo mandou É pra quem sabe O santo mandou O santo mandou A força do precebo liberou Falei, você se embarcou É pra quem sabe O santo mandou Sem saber mexer na coisa Meu dedo pra o chalá O santo mandou 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 O santo manda rejeitar